Estou aqui com o Dr. Flávio Moratti, já estou sabendo que no ano que vem novos consultórios serão abertos, não é isso, doutor? Com certeza, nós temos aqui o consultório de São Bernardo do Campo, com toda a infraestrutura, com a sedeção com o oxintroso, eu ministro os cursos, também vou falar um pouquinho dos cursos. Nós temos agora na Baixada Santista, para atender Santos, São Vicente, Praia Grande, vai ser no prédio lá no Helbor em São Vicente, que é fantástico, uma estrutura que está sendo idealizada para já iniciar agora. Nós temos aqui em São Bernardo do Campo, para pegar o ABC todo, na Berrine, no interior de São Paulo. Alphaville também? Alphaville, que está fantástico também, Alphaville. E você que é de Alphaville, me ligando essa semana, vocês podem agendar sua consulta para fazer sua cirurgia ortognática. A ATM pode ser feita pelo plano de saúde, implantes, implantes de gomáticos, clínicas de contato, todo tipo de tratamento a gente consegue atender os pacientes aqui. Eu tenho uma turma e uma equipe muito grande. E além disso, para quem vai se planejar no ano que vem, um profissional, fazer os cursos conosco de cirurgia e traumatologia, e eu vou com um auxílio facial. O QR Code está na tela. Flávio Moratti.